Vento solar e estrelas do mar A terra azul da cor do seu vestido Vento solar e estrelas do mar Você ainda quer morar comigo Se eu cantar, não chore não É só poesia Eu só preciso ter você por mais um dia Ainda gosto de dançar Bom dia, como vai você? Sol, girassol, verde, vento solar Você ainda quer morar comigo? Vento solar e estrelas do mar Um girassol da cor do seu cabelo Se eu morrer, não chore não É só a lua É o seu vestido, cor de maravilha lua Ainda moro nessa mesma rua Como vai você? Você vem? Ou será que é tarde demais? Para todos aqueles que acreditam que a vida pode ser melhor Se pode ser melhor Só pode ser pelo caminho do amor O que é o seu vestido? O meu pensamento tem a cor do seu vestido Como um girassol que tem a cor do seu cabelo O meu pensamento tem a cor do seu vestido Como um girassol que tem a cor do seu cabelo O meu pensamento tem a cor do seu cabelo O meu pensamento tem a cor do seu vestido Como um girassol que tem a cor do seu cabelo O meu pensamento tem a cor do seu cabelo O meu pensamento tem a cor do seu cabelo